Em relação ao Matheus Gonçalves, até também para até cumprir a pergunta, a gente tem feito alguns ajustes dentro do nosso ambiente. Aqui o mais importante é a instituição. Não é a diretoria, não é o Carpini, não é quem saiu como comissão, não é quem está chegando, jogadores é passageiro, é temporário, o Vitória é que fica, o Vitória, a instituição, o torcedor. Isso, ninguém está acima desses pontos. Não que o Matheus se colocou acima disso, mas algumas situações onde eu vejo um compromisso dos atletas entenderem o que está sendo passado e estão dispostos a ajudar, entregar tudo, eu prefiro ficar com quem entregue tudo. Então eu entendi que nesse momento o Matheus não seria de tamanha utilidade e talvez por não entender e não respeitar o processo, acho que nós priorizamos um bom ambiente, um vestiário de respeito, de verdade, no olho no olho, saudável, e isso eu não abro mão. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas nós precisamos começar a tomar algumas decisões para que o mais importante e o todo, que é o mais importante para mim, seja preservado. Então o Matheus não faz mais parte do grupo do Vitória, está se desligando, que ele tenha muito sucesso na trajetória dele, foi importante, ajudou o Vitória em alguns momentos, foi pago para ajudar e ajudou, ninguém deve nada para ninguém, e ele segue o caminho dele, vai ser muito feliz, não aqui no Vitória.